Abertura E foi assim que começou Nossa chora de amor Na batida desse som E você me conquistou E o vento enlouquecendo Eu nem pude perceber Meteoro de macio Faz me concentrar em ser Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que faz assim E faz a gente vibrar Que loucura que me dá Eu consigo desnudar Hoje em dia se manda ver E a gente não sentará Quando escutam esse som Ficou um show de arrasar Impossível não exercer Essa vantagem de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que faz a gente vibrar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que faz a gente vibrar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro que faz a gente vibrar Bom, tá, deixa eu Bom, tá, deixa eu Bom, tá, deixa eu E fui assim que começou E fui assim que começou Essa história de amor Na batida Eu fiz o som E você me conquistou E vou ver Delequecendo Eu nem pude perceber Meu peoro de macio Fez meu rosto Falecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Vai ter hora Que faz a gente vibrar Que loucura Que loucura que me dá Não consigo deslutar Hoje diz que mal não vem E a gente vai sem parar Quando escuto esse som É um show de arrasar E você não resiste Essa vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para ficar Me chama que vou Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de macio Que chegou para ficar Me chama que vou Me apaixonar Meteoro de macio Enquanto a gente delirar Eu acho que vou Me apaixona, meteoro Que fascina, quando a gente delirar Eu acho que vou Me apaixona, meteoro Que fascina, quando a gente delirar